É galera, a maratona não acaba não, a gente tem mais uma universidade para analisar, é a Universidade de Brasília galera, é, eu sei que tem muita gente aí interessada, a gente tem algumas peculiaridades dessa universidade em relação ao vestibular, que eu acho interessante você saber, além disso as notas de corte né, então vem comigo, vem com o jatinho após a vinheta. E aí pessoal, tudo bem? JJ aqui na área e hoje a gente vai falar da Universidade de Brasília, a famosa UMB, universidade muito importante, que tem muita concorrência também, então acredito que vai ser muito relevante para muitas pessoas aí, que estão principalmente em torno ali de Brasília, Distrito Federal, seja o que for né, acho que vai ser bem relevante, Então vamos embora, sem mais delongas, simbora então pessoal, olha só, a gente tem então as notas, vou falar das notas de corte da UNIB relacionadas ao SISU, que é o Sistema de Seleção Unificada, já peço para vocês darem aquele like, não esquece de se inscrever também no meu Instagram, bio.lucão, trago lá bastante informação relevante para você no Enem, então se inscreve lá para ter mais uma ferramenta de comunicação, E lá eu também estou sempre tirando dúvida de vocês, muita galera, muita questão e tudo mais, muitas coisas e eu vou sempre ajudando, beleza galera? Simbora então, vamos lá, olha lá, nós temos então a UNIB, é claro, eu vou estar sempre relacionando ao SISU, que foi o último SISU de 2020, tá? Então a gente pega muita informação de lá, são oferecidos pela UNIB, em geral 98 cursos, quase 100 cursos aí, um número de cursos relativamente alto né, tem muitos cursos aí que oferecem 70, 80, 70, ele já está beirando os 100, então a gente tem um pouco mais de cursos ali rolando, são localizados em Brasília e Planaltina né, Planaltina aí tem alguns cursos. São oferecidas 5.671 vagas, que são divididas em, olha só que interessante, esse ano que mudou bastante coisa, olha lá, 2.105 vagas pelo SISU, que é apenas 25% das vagas, tá galera? 25% das vagas era somente pelo SISU, na verdade vai continuar sendo. Além disso, 4.232 vagas pelo PAES, o que é o PAES? É o vestibular seriado da UNB, em que os alunos eles prestam uma prova no final de cada ano do ensino médio, em dois semestres. ali vai corresponder 50% das vagas, e o restante, os 25% restantes, seriam por vestibular da UNB, só que esse ano em virtude da pandemia, não haverá, então você vai esquecer isso, ou você vai entrar pelo PAES, ou você vai entrar pelo SISU, ok? Claro, se você não é daquela região, se você é, sei lá, do estado do Espírito Santo, não tem como você fazer o PAES, você vai ter que fazer o SISU e passar por ele, ok? Observações aí que eu botei, olha lá, as datas do PAES 2 e 1, porque são 3, né? Olha lá, elas foram adiadas, sendo 20 de junho para o PAES 2 e 27 de junho para o PAES 1, devido a quê? A pandemia, então a pandemia alterou bastante coisa esse ano, né galera, mas de qualquer forma, fica ligado. A data do PAES 3, ela vai ser mantida, né, para o dia 7 de março, então 7 de março você vai fazer o PAES 3, depois você vai fazer 20 de junho o PAES 2 e 27 de junho o PAES 1, é, o 3, 2, 1, geralmente é 1, 2, 3, né, mas, em virtude da pandemia mudou bastante coisa aí. Observação 2, foi prorrogado até dia 26 de fevereiro o período de inscrições para as etapas 1 e 2 do PAES, não a prorrogação no caso do PAES 3, que é dia 7 de março. Então, você vai se inscrever para o PAES 1 e PAES 2, você tem até 26 de fevereiro, ainda dá tempo. E os motivos, para, o que que são esses motivos? Eu quero lembrar aí, os motivos para não aderir 100% ao SISU, ok? Então, o que a UNB encontrou? Incompatibilidade de calendário entre o SISU e a UNB, isso fez com que reduzisse, então na verdade, pessoal, eles na verdade nem utilizam muito o SISU não. Então, baixa adesão dos candidatos, então a gente tinha poucos candidatos indo realmente pelo SISU, além disso, alto índice de desistência, então muita gente chegava lá pelo SISU e, pum, saia fora. Isso não é interessante, obviamente, para a universidade, né, pessoal? Acho que ninguém gostaria disso, até porque você tomou a vaga de alguém e você está largando fora. As pessoas podem ter os motivos diversos para isso, mas, de qualquer forma, não é interessante. Então, por isso, a UNB, ela coloca aí o seu vestibular como prioridade, principalmente o vestibular que lhe é seriado, o famoso PAES. Lembrando que a lei de COTES é a lei 12.711 de 2012, tá? E ali estipula alguns candidatos. Os candidatos AC, que são de ampla concorrência, EP, que são aqueles que cursaram o ensino médio em escolas públicas integralmente, né? Os PPI, que são candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas. A gente tem vagas de cotas, né, para quem tem limite de renda familiar. Por exemplo, o LI1, que são candidatos que cursaram integralmente o ensino médio em escolas públicas. Tem renda familiar per capita de 1,5 salário mínimo, né? Então, um salário e meio. Além disso, os candidatos L2 são aqueles que cursaram integralmente o ensino médio em escolas públicas. A renda familiar é igual ou inferior a um salário e meio, né, mínimo, per capita. Além disso, são autodeclarados pretos, pardos ou indígenas. E as vagas independentes da renda familiar, que é o L3 e o L4, que a gente não explora muito nesse vídeo aqui, mas, de qualquer forma, é sempre interessante vocês saberem, né? São vagas para candidatos que cursaram integralmente o ensino médio em escolas públicas, independente da renda. E o L4, vagas para candidatos que cursaram integralmente o ensino médio em escolas públicas, independentemente da renda, autodeclarados pretos, pardos ou indígenas. Show de bola, vamos para o que interessa, que são as notas de corte relacionadas aos cursos oferecidos. Olha só, a gente tem biotecnologia, nota alta, né? 739, o AP, o PPI também, tudo acima de 700, então, eu acredito que é uma nota alta. Lembrando, galera, como as notas de corte do CISU, elas são relacionadas somente a 25% das vagas, então, a gente tem menos vagas com relação aos candidatos. Então, isso faz com que aumente a nota de corte, consequentemente. Olha, se eu tenho muitas vagas e poucos candidatos, a nota de corte vai diminuir. Se eu tenho poucas vagas e muitos candidatos, a nota de corte geralmente vai aumentar. Então, é interessante que você saiba que na UNB, geralmente, você vai ver notas de corte um pouco maiores do que se a gente for comparar com uma universidade que tem 100% de adesão ao CISU, por exemplo. Olha lá, Ciências Bioais, 728. A gente vê aí, no outro, sair em torno de 700, então, é uma nota de corte maior. O EP, o PPI também, acima de 700. Ciências na Computação, 743. Muito alta, né, galera? Muito alta mesmo. A gente vê o EP, 719. PPI, 722. L1, L2, né? Em todos esses três cursos, abaixo de 700. Então, fica ligado, porque se você quer a UNB, cara, você tem que mandar relativamente bem. Não pode mandar mal ali, não. Direito, olha lá, 754. Notas de corte relativamente altas também. Engenharia mecatrônica, 768, altíssima. Enfermagem até também alta. Fica em torno de 710, 720. Aí, nós estamos encontrando 730. Então, a gente está tendo nota de corte muito alta. Olha lá, o direito de engenharia mecatrônica, acima de 700 no EP e o PPI também. Então, a gente vai ter notas de corte aí bastante relevantes, tá, pessoal? As engenharias. Então, a gente tem engenharia da Computação, Civil, Elétrica. Note que todas elas, nota de corte altíssima para a ampla concorrência. Tudo em torno ali de 760, né, pessoal? 765 para a Computação, 764 para a Engenharia Civil, 759 para a Engenharia Elétrica. Então, a gente tem notas de corte bastante altas. Tanto para o EP, PPI também, notas de corte altas. L1 da Engenharia Civil e Engenharia Elétrica também. Nós temos ali em torno de 700, né? Então, poxa, uma nota de corte bem relevante, bem alta. Por isso que talvez muita gente prefira não pegar a sua nota do SESU e concorrer ao NB. Vai fazer o próprio vestibular seriado ou então o vestibular que eles mesmos oferecem, né? A gente tem, então, isso que é bastante relevante para quem faz o Enem. Olha só a Engenharia Mecânica, hein, galera? 770 é muita coisa, muita coisa mesmo. O EP, PPI, olha o PPI, olha lá, 744. Uma nota muito alta para quem se declara preto, pardo ou indígena também, tá? Física lá, 730. A gente não costuma achar essa nota, costuma achar em torno de 700. A gente está achando 730. Relações Internacionais, 745. Geralmente, em Relações Internacionais, a gente tem uma nota relativamente mais alta também, né? Mas, de qualquer forma, é uma nota relevante, 745, para uma ampla concorrência, tá, pessoal? Além disso, a gente tem o EP, PPI, L1 para Relações Internacionais. Tudo ali um pouco acima de 700. Muito relevante isso, hein, pessoal? Olha só. Ciências Naturais, 648. Olha, esse daí talvez seja um discurso com a nota mais baixa, né? Então, olha lá, 648 para ampla concorrência. Então, a gente está ali de 650, né? É P, PPI, em torno ali de 650. Não é uma nota alta. Então, é uma oportunidade aí para muita gente que, às vezes, gosta de alguma coisa relacionada à natureza e acha que não tem a nota de corte relevante, talvez, ciências naturais você possa fazer. E é oferecida em Planaltina, não é em Brasília, não. Gestão ambiental, também oferecida em Planaltina, 661. Não é também tão alta assim quando a gente compara aos outros cursos da UNB também. Então, provavelmente, em Planaltina, a gente tem uma nota de corte menor quando a gente compara com Brasília. Voltando para Brasília, nutrição. A nota de corte, 636 para ampla concorrência. Relevante até, mas eu diria que está mais ou menos na média, um pouco acima, mas talvez nem tanto acima sim. E essa parte aí que tem uma nota muito relevante, né, pessoal? Olha só, odontologia 761, 734, 734, 736, 706. Notas de cortes altíssimas para odonto, que é natural de se esperar, né, pessoal? A odontologia também é bastante concorrida, então é interessante que vocês saibam disso. Medicina veterinária, eu acho que está mais ou menos na média, 734. Um pouquinho acima, talvez, né, mas mais ou menos ali na média, na minha opinião, tá, pessoal? O EP 707, PPI 720, relevante também, importante a gente ressaltar isso. E medicina, olha só a medicina, hein? 819, uma das notas de corte mais altas do que a gente está vendo aí até agora, né? 819, o EP 797, o EP 815. Tem que tirar pelo menos aí acima de, talvez, 770. Se você for L1, você consegue, né? A própria L2, né, 750, então, poxa, você tem que tirar uma nota muito alta para medicina. Não tem jeito, é muito concorrido. É, geralmente, a nota mais alta que a gente vê nas universidades, de nota de corte, faz parte mesmo. Mas a gente sabe aí que a ampla concorrência, ela está, eu diria, até digileal, né? Porque não oferece bônus regional, não oferece bônus regional, é apenas um número de vagas mais reduzidos, mais restrito. E isso faz com que a nota de corte vá lá em cima mesmo. E é isso, galera. Não esquece de dar aquele like, comenta aqui se você quer alguma outra universidade. Compartilha essa informação com os amigos, porque eu acho que a gente pode ter muitos amigos aí que queiram, talvez, a UNB. Então, compartilha isso com os amigos, eu tenho certeza que essa informação vai ser relevante para muita gente. Se inscreve no canal e ativa o sininho aí para você ficar sempre por dentro das novidades dos vídeos que eu vou estar trazendo. Eu vou estar trazendo aí vários vídeos relacionando aí universidades e essas notas de corte. Beleza, galera? Eu vou ficando por aqui. Um beijo e tchau, tchau.